Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu odei Fui inteiro e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei O fim do quero agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntar Nem me perguntar Nem me perguntar Nem por quê Quero não desmanchar Quero não desmanchar Não desmanchar Nem me perguntar Nem me perguntar Obrigado.